Fala pessoal, Oficionário com mais um vídeo pra vocês, trazendo aqui um vidinho pra ajudar você a escolher a sua classe Ascensão Pro começo do Petavex Ryo 2, começa amanhã às 4 da tarde, tá bom? Não é uma build, não é build guide, porque não existe build guide, porque ninguém jogou a versão final do jogo Todo mundo que tá trabalhando em cima de especulação, eu acho que não é uma boa ideia você seguir esses guides Porque ninguém tem os valores finais, então você pode tá indo pro mau caminho aí sem saber E aí vai desperdiçar Deus sabe quantas horas pra descobrir que teu boneco não funciona direito, tá bom? Então o intuito aqui é trabalhar com as informações que a DDD já liberou e dar mais ou menos algumas das razões Que eu tô usando pra escolher a classe Ascensão que eu tô escolhendo e ajudar você a escolher a sua também Maravilha? Antes da gente começar, não esquece aquele like, aquele sub, vamos que vamos com alguns recadinhos Primeiro, né? O preload do Petavex Ryo 2 vai começar hoje, tá? O jogo sai amanhã às 4 da tarde E hoje você vai poder baixar a partir das 10 horas no PC, né? Eles comentaram só do cliente stand-alone do PC, eles não falaram nada da Steam ainda, né? Eu imagino que deve ser mais ou menos no mesmo horário ali, não teria por que não ser, tá bom? O Xbox e o preload já tá rodando e o Playstation também vai começar hoje às 4 da tarde Maravilha? Junto com a venda dos packs ali, beleza? Vai ter drop também durante algumas semanas aí do começo do lançamento do Petavex Ryo Você vai ter um efeito de flasquezinho de raio ali, um capacetezinho novo, um efeito de portal E pra conseguir todas essas fitas, basta assistir minha live lá Vai tá tudo a partir das 4 horas de amanhã, você vai começar a ganhar tudo isso daí E se você der 2 gift subs no canal, você ganha ali o Quimera Patch também Você pode comprar um sub pra você e dar um gift no canal também, funciona ali Eu vou deixar na descrição o link do post com todos os detalhes, quanto tempo você tem que assistir De que dia até que dia vai estar disponível tudo isso daí, né? E como é que funcionam as regras aqui do que funciona, das subs e tudo mais, tá bom? Então vamos lá Novamente, qual que é o objetivo aqui? É ajudar você a escolher a sua ascensão e a tua classe, tá? Eu vou passar mais ou menos todas as classes de novo com vocês, tá? Não em tanto detalhe quanto eu fiz ontem Se você quiser o vídeo de ontem, eu vou deixar o link na descrição também Da playlist com tudo isso daí Mas a intenção é te dar um caminho pra você ver que build que funciona mais ou menos com cada ascensão Com a informação que a gente tem até agora Não vou passar skill, não vou passar item, até mesmo porque não tem como A gente nem sabe o que a gente precisa matar e tudo mais, quão difícil vai ser A ideia é você pensar assim Off, eu quero jogar de boa, o que que eu faço? Entendeu? Eu quero jogar com spell, o que que eu faço? Então a ideia é te botar no caminho do que que eu vejo que essas ascensões vão ser boas, tá bom? Então começando com Stormweaver, tá? Stormweaver tem potencial muito bom pra spellcaster, obviamente, de dano elemental de gelo e de raio A gente tá trabalhando aí com cold lightning damage Então a ascensão dela é boa, por quê? Todas as ascensões que eu vou falar que são boas São ascensões que você simplesmente consegue dano pela ascensão existir Porque no Pet of Exile você precisa matar bicho pra conseguir farmar, né? Ficar vivo ali também é importante Então se a ascensão tiver as duas coisas, defesa e dano Eu diria que há umas que vão estar no topo da lista ali Ser top tier e tudo mais A Stormweaver chega bem perto disso daí Porque ela tem bastante dano Procando a magias que você vai critando Você vai investir em spell que crita Esses críticos vão summonar tempestades elementais Que você pode aumentar a quantidade que elas aparecem Você aumenta dano através de choque e tudo mais Você consegue até ter um leer defensivo muito bom com freeze, né? Cold ali, dá slow, bicho não chega perto Você consegue andar e castar skill Então isso ajuda bastante Então ela tem dano, tem defesa Se você fizer uma build que usa Energy Shield Você consegue transformar o dano que você toma em Energy Shield Então ela, eu diria que é uma ascensão fantástica Se você quer trabalhar com Spellcaster Principalmente se tá dando Cold Damage Ou Lightning Damage, tá bom? Cronomancer eu já vejo como bait Entendeu? Cronomancer é bait porque Ela é a classe do migué Ascensão do migué Time Freeze é cute Para todo mundo Todo mundo fica parado lá no tempo E tá, 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 tá Tem gente que especulou Não, se eu botar um Poison e congelar o tempo Poison dura pra sempre E tá, 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 tá Ninguém sabe Não existe informação suficiente pra dizer A, B, C ou D A gente não sabe se ela vai precisar mesmo desses cooldowns Usar cooldowns mais rápido Ela ganha muito cast speed de vez em quando E aí ela vai conseguir sustentar a mana disso Isso é um problema e tudo mais Tem algumas paradas defensivas até interessantes Dar slow Tomar dano Voltar em vida e tudo mais Só que Ela não tem nada que fala assim Pega isso daqui e eu dou mais dano E aí você fica meio assim Talvez falte dano E ela seja uma ascensão um pouco mais defensiva Então Eu não sentiria confortável em jogar com ela Porque ela depende do migué Se o migué funcionar God Se o migué não funcionar Você tá enrolado E aí você vai gastar quantas horas Pra descobrir isso? 30? 40 horas? Até você chegar, liberar a ascensão inteira E descobrir se funciona ou não funciona E aí você não pode trocar a ascensão Você tem que upar outro personagem Então vai mais 15, 20 horas talvez Se você souber mais ou menos Você já jogou a campanha Vai saber onde está algumas das coisas Então Eu não sei se ela é uma boa pegada aí Por causa dessas incógnitas, tá? Titan, no caso Já é God Pra build melee Porradão Bom que God aí O bicho tem defesa com armor extra Max life O bicho dá dano 20% a mais de dano Pega isso aqui Você dá dano e eu e Dano e eu e é o que a gente precisa Pra limpar a tela E matar os bichos Ah, o bicho estuna qualquer coisa Rapidão E quando o bicho tá estunado Ele toma mais dano 40% a mais de dano E esse 40% vai combar com os outros 20% Pra virar tipo 68% Porque são multiplicadores separados Então ele dá 40% a mais de dano E depois 20% em cima disso Então é 68% a mais de dano Então tudo isso garante que ele vai funcionar bem Porque ele tem dano Ele tem defesa Ele ganha life Ele ganha armor Então titã Pra melee BC a porva ali Eu diria que é no brainer Pode fazer sem medo de ser feliz Já Warbringer Entra mais no negócio do migué O quanto de armadura negativa Eu consigo colocar num inimigo A gente não sabe Então pode ser que seja ridiculamente roubado Ou nem tanto Né Então fica um negócio meio no ar aí Ele é uma sensação defensiva até Trabalha com block Tem bastante aqui O buff de encasing jade Pra você ficar imune a dano Os espíritos ancestrais dele Pode ser bom ou não A gente não sabe Então assim Tem muita incógnita ali Ele pode funcionar super bem com o Warcry A gente já viu todos os Warcry Sabe o que eles fazem A gente não sabe Então entre o titã e o Warbringer Eu diria que o titã é infinitamente mais tranquilo De você começar Se você quiser fazer um personagem melee Já o Warbringer vai depender de algumas outras coisas Então os dois são mais voltados pra builds melee Então eu ficaria com o titã Em vez do Warbringer Tá Mesma situação acontece com a Dead Eye e a Pathfinder Tá Dead Eye é bem tranquilo Qualquer skill que gasta Frenzy Charge Tu vai conseguir ficar roubadíssima Usando esses dois primeiros pontos aqui Tá Ela tem Dano extra Tanto de perto quanto de longe Depende da build que você for fazer Você pega Point Blank pra dar dano de perto Pega Fire Shot pra dar dano de longe É simples Pegou ali Tá longe 20% a mais de dano Pegou aqui Tá perto 20% a mais de dano Então é bem Bem didático Simples ali Tem projeto extra com Endless Munition Que pode ser muito bom Pra skill de bow Obviamente Mas também pra skill de mercenário Com granada Por exemplo Ela pode usar crossbow Toda classe pode usar tudo Obviamente Então skill de projétil Como as granadas Pode ser super roubada Porque granada Mais granada Elas explodem perto uma da outra Dá mais dano O famoso shotgun Que a gente fala Quando a mesma skill Com explosões em área Acertam o mesmo inimigo Então você consegue ali Dobrar o dano Se você tinha uma granada Que explode perto do boss E agora você tem duas Então ela consegue fazer isso Sem você gastar nada Em termos de suportes E coisas do tipo Tailwind é interessante também Apesar de eu ter esquecido De mencionar no vídeo anterior Que você perde as cargas De Tailwind agora Quando você toma um hit Os buffs deles São ridiculamente poderosos Porque dá 150% a mais De evasão Ou seja Você vai desviar muito bem Das coisas Você ganha move speed E você ainda pode usar No caso dela Se você for usar skill de boa A montaria né Que é a skill Que é uma montaria E você fica correndo Dos bichos E como se atira em movimento Você perder as cargas Quando você apanha Nem é tão crítico assim Porque você consegue correr O tempo todo Então vai ser interessante aí E a defesa dela O que é legal Trabalha em cima de porcentagem 10 cargas de Tailwind É 30% a menos de dano De qualquer hit Que você vai tomar ali Então Eu acho que ela é uma ascensão Super interessante Para build de bowl Crossbow Granada Essas coisas assim Tá Pathfinder vai trabalhar Mais ou menos Na mesma área Build de bowl Build poison Alguma coisa assim Se tiver Tem uma granada Que sumona um gás Que dá poison E tudo mais Só que é tudo Meio 880 Não tem nada Que fala assim Isso dá dano extra Tem um node Que o poison Dá pra aplicar mais poison E poison daria mais dano Mas o confort é poison A gente ainda não sabe Pode ser ridiculamente poderoso Ou não Então é um negócio Que vai depender muito Ela tem as concoctions Mas o quão bom São essas concoctions A gente não tem os números Então é um negócio Que cai um pouco ali Na vibe da Cronomancer também É um migué A gente não sabe Se for bom ou não E tal E ela não tem nada Que fala assim Você fica mais tank Você não toma slow Você consegue andar mais rápido Talvez movement speed Ali o fato de você Conseguir desviar Seja um layer defensivo Interessante Mas vai depender Da skill do player Então é um negócio Que você Talvez à medida Que você fica mais Experiente Familiarizado com as mecânicas Seja muito bom Mas ao mesmo tempo É um risco É um risco Que você tá correndo Então entenda isso daí Eu iria Mil vezes de Dead Eye Antes de jogar De Pathfinder Tá bom? A gente tem Blood Mage Blood Mage é uma ascensão Interessante pra spell Qualquer tipo de spell Principalmente se você For usar spells Físicas Que dão bleed E tudo mais Dá pra fazer Uma parada interessante Ela trabalha com Gastar vida Pra ganhar Pra castar Esses spells E tudo mais E ela tem uma mecânica Super interessante Que é o Overflow O Overflow de Max Life Dobra a tua vida máxima Tu tem a vida máxima À medida que você pega Os Orbs À medida que você vai Matando o monstro Acertando alguns monstros Eles spawnam Esses Orbs Tu dobra a tua Max Life O que basicamente Faz você ficar Duas vezes mais Tank E aí pra Buffar mais ainda Você tem Graspy Wounds Que é Basicamente o Progenesis Do Petalvex Ion 1 Que é uma das mecânicas Defensivas mais poderosas Do game Né? Então assim Defensivamente falando Ela pode ser um spellcaster Ridiculamente Tank Ela tem que trabalhar Com base de spell Tá? Qualquer tipo de magia aí Porque ela só tem Spell Damage Lich as Life Ela aumenta o Critical Strike Chance De spell Então Você tem que trabalhar Com É um casterzinho mesmo E um caster de crítico Ali Né? Porque você vai Estacar bastante Life Pra ganhar bônus De dano de crítico E tudo mais Você pode até Fazer um caster Sem crítico E ir pra um lado De bleed Onde você aplica Uma spell Que dá o bleed Ou uma skill Que dá um bleed E aí você pode usar Até dano elemental Não precisa ser dano físico Qualquer tipo de dano elemental Que você der Em um inimigo Que tá sangrando E tá com o bleed Aumenta o dano Daquele bleed Aumenta a magnitude Do bleed Não a chance A magnitude Então você aplica um bleed E começa a estourar ele Com magia elemental Você vai conseguir Aumentar a magnitude Do bleed Você vai dar lit Dentre outras fitas ali Então ela tem um potencial Interessante Pra alguns combos aí Se você for trabalhar Com um spell Build spell aí Eu acho que pode ser legal Né? E mesmo No final Ela tem um dos layers Defensivos assim Eu acho mais interessante Até agora Dessas ascensões Infernalist Já é um pouco 880 Né? Eu acho que pra minion Ela tá mais safe Tá? Você vai pegar Bay Death's Will Que aumenta a quantidade De spirit que você tem Mais spirit Mais minion Mais minion Mais dano É simples Tá? Ela ajuda você Mitigar Alguns tipos de dano Em uma resiste só Em algumas resistes só Então você foca agora Em mitigar Fire Damage E Chaos Damage Né? Porque você tá Convertendo parte Desse dano Né? E você consegue usar Por exemplo Hellhound Pra você tomar 20% a menos De dano A parada do Pyromantic Pact Pra minion Você aumenta 20% o dano Dos teus minions Se você consegue Manter o teu Infernal Flame Alto E o Infernal Flame É o que você vai É como se fosse A tua mana Né? Tu vai castando Spells E vai enchendo O seu Infernal Flame Que você transforma A tua mana Em Infernal Flame E aí enquanto você Não pipocar ele O que não é necessário No minion Porque você não precisa Spamar Skill Né? Você fica mantendo A tua Infernal Flame Ali No caso assim Acima de 50% Né? Você consegue Dar 20% a mais De dano Pros teus minions Você fica um pouco Mais tanque Você consegue Pegar aqui É... Spirit Extra Então pra minion Infernalist Eu acho que tá ok Funcionaria bem Acho que é Uma das melhores Classes assim Pra minion Que tá tendo agora Né? Se você for trabalhar Como Spellcaster Você for castar Magia com ela Porque você viu A Demon Form E achou legal Você pode Tá trabalhando aí Com algo um pouco Incerto Porque a gente Não sabe Quanto de dano A gente vai tomar Com Demon Flame Porque ele vai fazer A gente perder Vida cada vez Mais rápido Né? E isso Vai fazer você Dar mais dano Então Quanto de dano a mais É esse de Demon Flame Quanto que eu consigo Estacar de Demon Flame Aqui ele dá Máximo de 10 De Demon Flame Então eu tinha 10 Vai pra 20 Eu tinha 5 Vai pra 15 Então é Meio complexo Saber Né? Então Trabalhando em cima Do que a gente Tem acesso A gente não sabe Então é um negócio Meio complexo E aí você tem que lembrar Também Quando você faz O Shape Shift Pra virar o demônio Tu perde as tuas armas Então Como é que isso vai funcionar Perder o teu staff Vai atrapalhar A build Não vai atrapalhar A Demon Form Vai dar mais dano Do que um staff Bem craftado Sabe? É um negócio Um pouco preocupante Então Eu diria que Você tem que tomar Um cuidado Você vai estar Correndo algum risco Ali Tá bom? E porque Você tem que ter Uma defesa boa Pra poder dar dano Aparentemente Com a Infernalist Porque tudo que você faz Que dá dano extra Você toma dano Demon Form Te dá dano Mas você toma dano Green Immolation Quando você Krita Tu dá 30% A mais de dano Porém você toma Um Ignite Que come 15% Da sua vida Do seu Energy Shield Por segundo Então você tem que Mitigar isso Como é que isso vai funcionar? Você vai conseguir? Não vai? Com pouco item Isso vai ser bom Ou não? Sabe? Então assim É um negócio Que você tem que Tomar um cuidado Tá? Eu diria que Pra Minion É um pouco mais safe Porque você não Tá se matando Mas pra Spellcaster Aí já fica um pouco Complicado Tá bom? É Witch Hunter Pra Mercenário Essa é a ascensão Que eu vou usar Tá? Gemeline Legionnaire Segue mais ou menos A ideia da Cronomancer É uma ascensão De Migué Se o Migué funcionar Ele pode ser Broken Mas a gente não sabe Do Migué Então eu vou de Witch Hunter Witch Hunter é safe Por quê? Eu sei exatamente O quanto de bonus damage Eu tô dando Entendeu? Então Isso é importante Numa ascensão Você saber exatamente Quanto de dano extra Você vai dar E o dele é facinho De calcular E você consegue ver Certinho por A mais B O porquê que eu Recomendaria ele Em vez Do Gemeline Legionnaire Ele trabalha bastante Em cima de burst damage Com Culling Strike Com Decimating Strike Né? O Culling Strike Mudou Pro Petal Exile 2 Culling Strike Quando o cara Chega perto De uma certa porcentagem Ele morre instantaneamente Então aqui Culling Strike agora Pra monstro normal Chegou em 30% da vida Ele morre Né? Você dá basicamente 30% a mais de dano Porque você não precisa Terminar de matar ele Você arrancou 70% da vida O bicho morre Então 30% a mais de dano Contra bicho normal 20% a mais de dano Contra bicho mágico 10% a mais de dano Contra bicho raro Etc, etc E você pode buffar ainda Esse número Porque tem node na 3 Que aumenta a eficiência Do Culling Strike Em 25% Então você consegue Tipo 37% Num bicho normal Mágico e rápido A galera fala Ah, mas nerfaram do P.O.I.1 Porque no P.O.I.1 Era 10% E funcionava em boss Sim Mas hoje Foi buffado Pra todo o resto E você passa 99% do game Matando bicho normal E bicho mágico Então funciona muito melhor Pro resto E um pouquinho pior Em um caso específico Então eu diria Que o Culling Strike Ficou muito melhor Né Decimating Strike É a mesma coisa É meio 880 Onde você vai Dar em um hit Entre 5% e 30% A mais de dano A média É 17,5% ali Né O que é bom 17% a mais de dano Em um node Que tem um potencial Legal aí Então se você combar O Decimating Strike Pode arrancar 30% da vida do bicho Com o Culling Strike Que dependendo do bicho Pode arrancar 30%, 20%, 10% Você tem um boneco Que vai ser excelente Pra acertar Uma pack de monstro E já arranca ali Quase 60% Da vida dele Dependendo da interação Aqui Então isso é interessante Por quê? Porque é dano Simples Existe A hito Tá lá Entendeu? Então é isso que você tem Que procurar nessas ascensões E é isso que a gente Tá valorizando Nesse primeiro momento Onde a gente não sabe De absolutamente nada Tá? Ele até tem uma parada Interessante De ter mais Weapon Set Skill Point Pra você trocar de arma E fazer alguma coisa interessante Com combo E tudo mais Mas eu acho que isso daqui Pode vir a ser útil Culling Strike Decimating Strike Witch Bane No Mercy Isso aqui é mais safe No Mercy E Witch Bane Quando tu bate no bicho Ele perde concentração Zerou a concentração Ele toma 30% a mais de dano Ele vai perdendo concentração E tomando mais dano Até chegar em 30% a mais de dano 30% a mais de dano É dano Bate no bicho Pá 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 Dano 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 Bom pra caramba Tá? E por último ele tem uma Explode Que é muito legal Explode É muito clear E tudo mais Eu acho que ele vai ser Um excelente mapper Com potencial legal Pra fazer boss kill Vai ser um boneco Bem versátil Minha única preocupação É defesa A defesa dele é um pouco Falha Eu diria Sorcery Ward Só trabalhar com elemental damage Nerfar nossa evasion E armor ao mesmo tempo É isso daí Eu vou tankar o fato De ele ser um pouco mais É Digamos assim Falho Nesse ramo defensivo Porque É uma classe que dá pra usar Atirando em movimento E tudo mais A gente trabalhar com granada Crossbow Bow Skill de Bow também Então ele ser ranged Eu acho que mitiga um pouco Dessas falhas aí Eu não jogaria melee com ele Apesar de ser possível Por causa disso Tá bom Então é mais ou menos Isso que eu vou usar Eu não sei exatamente A ordem das coisas Mas eu acredito Que ele tem um potencial Nesse quesito aí Jimmy legionnaire É difícil de falar Porque ele trabalha Em cima de informação Que a gente não tem Absolutamente nada Quanto de quality A quality é boa? 10% de quality é bom? Mais um level Pra todas as skills As skills escalam bem Com level? Ou não? Eu vou precisar de mana 30% de mana cost? Isso é bom? Ruim? Não sei Mais skill Pra combo É bom? Ruim? Mais botão é bom? Ou ruim? A gente não sabe Usar duas cópias Da mesma support Em vez de só uma E aí? Funciona ou não funciona? Entendeu? Vou poder usar A mesma support Em outras skills Mas isso vai ser útil Sabe? É tudo incógnita É igualzinho A chronomancer Então eu não recomendaria De jeito nenhum O Jimmy legionnaire Ele pode usar qualquer coisa Qualquer skill Qualquer spell Ele não tem nada específico Pra um lado ou outro Só o posicionamento dele Da skill tree Que ele sai pro lado de baixo Então ficaria difícil Usar ele pra minion Porque node de minion Tá do lado oposto da tree Né? Então Eu não sei Eu não recomendaria Ele tem um potencial Absurdo Se os C's Dele se concretizarem Mas eu não recomendaria Ninguém startar De Jimmy legionnaire Porque É muito incógnito Tá? Entrando num negócio Que já tá mais safe Pra build melee Build elemental Dá pra até jogar com bow Alguma coisa assim É O monjinho De invoker O invoker ganha Bastante spirit Com Bem simples Aqui pra uma armadura Com energy shield Ou evasion Tu ganha spirit Spirit Liga buff Buff Pog Né? Você stack evasion Ganha physical damage reduction E pode desviar ainda Desvia um pouco menos Mas você tanca alguns hits Isso é interessante Né? E Ele tem alguns nodes aqui Que dá dano Dano aqui também 10% a mais de dano É Você Dá choque ground E tudo mais Ele tem algumas paradas Interessantes como Unbound avatar Que você vai aplicando Elments ali Ele tem que trabalhar Com skill elemental Né? Você vai aplicando Choque Freeze Até ignite E aí você vai ganhando Um buff E liga lá O ult dele Assim A gente não sabe O quanto essa ult Vai ser forte Então Fica meio assim Mas pode ser Que seja interessante De qualquer maneira Ele tem outras coisas aqui Por exemplo Como meta skill 35% a mais de energy Que ele ganha Fazendo as coisas É basicamente 35% a mais de dano Ele vai cuspir 35% mais skill Ali Então pode ser muito legal Se você quiser fazer Uma build Que aperta menos botão E sai trocando Uma porrada de skill Ele pode ser muito bom Por causa disso E ele tem também aqui É... Scattered Damned to the Wind Que toda vez que você Critar com uma skill Melee Aí tem que ser melee Não daria pra usar bow Você sai pipocando Novamente skill Pra tudo quanto é lado O que pode ser interessante Ele usa mais coisa ali À medida que ele tá Descendo a porrada Em todo mundo ali Então São coisas interessantes aí Que podem ajudar Você também pode Ignorar a resistência Elemental dos monstros Né? Principalmente se elas Não forem negativas Se ela for negativa É bom Você dá mais dano Se ela não for negativa O bicho tem 80% De todas as resistes Se você critar Você ignora E daria 80% Mais de dano Por exemplo Então Ele tem um potencial legal O invoker Eu diria que é No brainer O melhor dos monges Por quê? O Chonk O acolite O chaiula Vocalista do NX0 Ele já é um negócio Full 880 Entendeu? A gente não sabe Se mana lit Vai ser fácil de conseguir O com roubado Vai ser estacar Mana lit E mana lit Virar energy shield lit A gente não sabe Se que é os damage Vai ser um negócio Muito É Que vai acontecer Com uma certa frequência A gente tem que se preocupar Então pode ser bom Pode não ser Eu não gosto Do fato do dano dele Ser baseado em chance É uma chance De dar mais dano Entendeu? Todos os outros personagens Você pega um ponto Por exemplo O titã Tu pega um ponto E tu tem 20% a mais de dano Não é uma chance De dar 25% a mais de dano É bater ou dar mais dano Então isso daqui Pode ser lindo Numa hora que Procar tudo Os astros se alinharem E você explodir o bicho Mas ao mesmo tempo O que ajuda muito no começo É consistência Tá? Mesma coisa Walking Dream Aparece aleatoriamente Uns foguinhos Que tu vai pegando E ganhando buff Tem um foguinho Que dá dano Tem um foguinho Que dá mana Tem um foguinho Que dá vida O quão frequente Esses foguinhos Aparece Entendeu? Você vai ter que Tá lutando contra um boss Apertando 4, 5 skill Tendo que desviar Das skill do boss E correr atrás Dos foguinhos Tipo assim Eu não consigo recomendar É muita coisa Em cima de coisa É ascendência Do Jung É ascendência Pra asiático Os cara que consegue Plantar bananeira Enquanto tá jogando E fazendo um milhão de coisa A parte defensiva dele Também é um pouquinho estranha Entendeu? Você perde todo Seu spirit O que vai te dar buff Que existem buffs defensivos Pra ganhar darkness Que estaca até 600 No level 100 Então tu tem um shield De 600 de dano Que funciona de 10 em 10 segundos Ou se você pegar O outro nodo aqui Funciona de 5 em 5 segundos 600 de dano Pra POE Eu acho que é baixo demais É muito fraco Entendeu? E aí você até dá mais dano Porém se você tomar um hit Você perde o dano extra Então tipo assim Eu não consigo recomendar Entendeu? Eu não consigo recomendar O Chonky Pra absolutamente nada Porque é muito 8 80 Tá bom? Então é isso Sobre as ascensões Eu acho que isso Dá pra dar uma ideia Pra vocês do que fazer Eu tô trabalhando ainda Em cima do dock Hoje é o último dia Se você acha que tá faltando Alguma coisa Passa lá na live A gente vai incluir Eu quero terminar De colocar algumas coisas Bostar os vídeos E tudo mais É Isso daqui vai tá evoluindo Durante o ciclo de vida Do Path of Exile 2 Então se você tem dúvida Com alguma mecânica Você viu alguma coisa Que você não entendeu Passa lá na live E a gente vai colocar no dock Pra ele servir Como uma Uma bíblia zona aí Digamos Pra botar todo mundo No caminho certo aí Todas as informações Que você precisa saber Eu quero colocar lá Pra ajudar todos vocês Novos e veteranos Do nosso querido Path of Exile 2 Maravilha? No mais é isso daí Eu vou ficando por aqui Muitíssimo obrigado Como sempre Pela atenção de todos vocês Um grande abraço E até a próxima Muitos e veteranos